Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet. Rapaziada, tamo aqui, ó, no Viana Racing, no Viana Racing, na Rua Curuí 343. Pra quê, papai? Vamos instalar os acessórios na Crosser. Vou explicar pra vocês todos os acessórios, por que que eu escolhi cada acessório. E depois eu vou mostrar instalado, ó, já finalizado o trampo. Então, partiu mostrar os acessórios. Rapaziada, e antes de mostrar os acessórios, mano, eu quero mostrar uma moto aqui pra vocês, ó. Se liga, pai. Quero ver quem adivinha de que que é essa moto, mano. Se liga no HP4 Monstra. Só vou dar uma dica. Monstro do futebol, vai, malandro. Cadê a moto do Cafu, irmão? Olha que louca! Cê é louco, mano. Vou mostrar com detalhes ela aí pra vocês. Antes de a gente mostrar os acessórios, eu vou mostrar com detalhes a moto do Cafu. Vamos lá! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Rapaziada, o bagulho mais louco, esses detalhes aqui, fibra de carbono e olha só o slider dele, mano. Cafu escrito. Vai, malandro, sei lá que o maluco é enjoado ou não é? Vai, olha o bagulho estralando, mano. Cê é louco. Então é isso, tá aqui no Viana fazer um projeto e agora partiu mostrar os acessórios. Bom, então vamos explicar aí os acessórios, rapaziada. Por que que eu escolhi cada um? Vou explicar pra vocês aí, titi por titi. Vamos lá. Então, rapaziada, primeiro o protetor de disco, né? Que aumenta aí a vida útil do disco, evita chuva, esses bagulhos direto, né? E tal, eu optei por colocar aí um protetor de disco na moto, tá? Esse protetor de disco é um protetor de disco da Circuit, que eu achei bem bacana, que ele faz imitação de carbono, assim, ó, louco. Já vem zero de fábrica desse jeito. Fork bots. Isso daqui é no inglês, mas pra nós é sanfona. Então isso daqui é sanfona de bengala, pra evitar aí zoar a bengala, né? Porque quando a gente anda, vai pegando sujeira. Deixa eu ver se eu pego uma pra mostrar pra vocês aqui, pera aí. Aqui, ó, vamos pegar essa moto aqui. Então quando você anda, pega a sujeira aqui e aqui lubrifica, né? Então fica um pouquinho úmido, né? Então você vai andando, vai pegando a sujeira e aí vai entrando, vai zoando a vedação. Aqui da bengala, né? Então com a sanfona, evita que a sujeira pegue e aumenta a vida útil aí do retetor de bengala e tudo mais, né, pai? Então tá aqui, fork bots, que é, pra mim, sanfona de bengala. Temos aqui também protetor de mão, tá, rapaziada? É um protetor de mão da Circuit. Então, quando você, de repente, tiver algum... Vai bater alguma coisa na mão e tal. Isso daqui é um acessório que vai na frente do manete, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vai na frente do manete pra dar aquela protegida na mão, né? Tá ligado que nós temos que proteger as mãos, né, mano? Mas não descartando a utilização da luva, tá, pessoal? Tem que utilizar luva sempre, tá? Anteninha, corta a pipa, porque aqui em São Paulo o bagulho é louco demais, né? Tá ligado, pai? Que o bagulho é louco. Não dá pra cortar pescoço por aí, sair sendo degolado por aí na rua, né, mano? É... Suporte de celular, né, mano? Que nós também estamos precisando pra poder carregar o celular e tudo mais, tá ligado? Precisa do suportinho. É um mata-cachorro, mano. Não é mata-cachorro. Coloca... Vamos colocar slider grande, vai, mano. Então, vou colocar aí o nome de slider grande pra proteger as carenagens aí da moto, né? Em caso de alguma queda e tudo, não acabar variando a minha motoca. E, por último, mano, não menos importante, o baú, né, mano? O baú da circuito. Peraí que eu vou desembalar, vou mostrar pra vocês aí esse baú e o porquê que eu escolhi esse baú ao invés de escolher os outros baús que tem por aí. Peraí que eu vou desembalar e vou mostrar pra vocês. Ah, eu acho que eu consigo fazer com uma mão. Vamos lá. Que o bagulho é maluco, um milhão de volta aí, bem embalado. Olha aí, mano. Zero na caixa. Rapaziada, eu optei pelo baú da circuito. Por quê? Porque é o seguinte. Ele é um baú diferenciado, tá? Eu não gosto muito de baú redondo, aqueles baú redondos, meio esquisitos. Então, eu prefiro baú quadrado, tá? E ele também, rapaziada, a parte legal é que ele imita também fibra de carbono. Isso daqui não é adesivo, é do próprio material, tá? E aí, consequentemente, combina com o protetor de mão, que combina também com o protetor de disco, né? Então, esse é o primeiro item. O segundo item, rapaziada, é que dá pra prender até uns bagulho aqui em cima, ó. Do baú. Ele já vem preparadinho pra você colocar mais coisa em cima. Então, já dá pra carregar mais umas muamba extra, tá ligado? Além desse, dessa travinha, mano, que é uma beleza. Essa travinha aqui é uma maravilha de travinha, que eu, eu não sei vocês, mas eu sou uma beleza pra perder chave, mano. Pensa num cara bom pra perder chave, sou eu. Se você quiser perder uma chave, você me chama que eu perco pra você. Então, rapaziada, também tem esse sisteminha aqui de senha, tá? E o bagulho mais louco também, que eu achei muito louco, muito top, é esse carregador de celular aqui embutido dentro do baú. É, mano, o bagulho é louco. Você contém até o start stop, digamos assim, o on-off, né, mano? Por quê? Porque, de repente, né, mano, você pode aí, que nem eu que ando com garupa. Ninguém fica mexendo no celular 24 horas andando na moto, não tem como. E aí, o meu carrega na frente, a mulher carrega atrás, né, mano? Ou você pode carregar a câmera, no meu caso, faça os vidinhos pra deixar a câmera carregando. Enfim, pode carregar o que você quiser. Powerbank, né, mano? E pode carregar o que você quiser. Além disso, mano, é um dos maiores, que suporta mais peso, né? Que suporta 9 quilos aí o bagulho. E vem com capinha pra celular aqui, ó. Suporte pra celular, pra você colocar aqui o celular aqui pra poder carregar. Aí o bagulho todo. E sem contar que é bonitão, né, pai? Tá ligado, mano? O bagulho é como, é muito louco o bagulho, ó. Top. Então, foi por isso que optamos por esses acessórios, né, para a Crosser. Pra deixar ela aí bonitinha e também bem equipada e mais segura para a própria saúde dela. E como a PCX tinha baú embaixo, né, mano? Tinha o baúzinho pra guardar os bagulhos. Eu precisei colocar um baú porque tem capa de chuva minha, da mulher e os bagulhos todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, rapaziada. Agora os acessórios já estão instalados. Vamos mostrar aí o resultado final da Motoki em detalhes. Aqui, agradecer a equipe aí. Todo mundo mascarado aí, trampando pra caramba. Desenrolou o trampo pra nós. E agora, vamos desvendar os mistérios dos acessórios instalados na Crosser. Vou mostrar tudo com detalhes pra vocês. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You're gonna feel it, I know you're there You're gonna feel it, I know you're there You're gonna feel it, I know you're there Então é isso, o papo, o Croster com todos os acessórios instalados pelos lindos e maravilhosos da equipe Vianna Race Inclusive, rapaziada, você que quer fazer o seu remap, manutenção da sua moto de alta cilindrada Venha no lugar certo, venha aqui no Vianna Race que eles, ó, faz um trampo top E com cuidado como se fossem deles a moto Beleza, rapaziada, então é isso Se não me segue nas redes sociálicas, me siga já Fabinho Henrique Puccini é o Facebook Fabinho da Hornet é o Instagram Fabinho Underline Hornet é o Twitter Além do meu site www.fabinhodahornet.com Lá você encontra camisetas, acessórios pra sua moto e muito mais Beleza, rapaziada? Lembrando que quem quiser trazer a moto aqui no Vianna O endereço, o telefone, tá tudo na descrição do vídeo É só clicar lá e que você vai ter todas as informações Tudo mastigadinho pra vocês Beleza, rapaziada? Então é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Fui! E aí Fui! 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 Fui!